Museu do Sertão, em Mossoró, Rio Grande do Norte, contando histórias. Autora, poetisa Rosário Lustosa. A apresentação. Depois de ouvir cuidadosamente o cordel Museu do Sertão, na voz da poetisa Rosário Lustosa, fiquei deveras feliz por ter feito essa visita ao museu em poucos minutos, com os olhos do matuto do perrachado que sou. Fiz uma viagem ao passado de minha infância traquina. Recordei as mais agradáveis e sensibilizantes paisagens do mundo sertanejo que amo e admiro. A inspiração da autora me deixou pasmado, bem como a paciência e perseverança do professor Benedito Vasconcelos em ter colecionado este rico acervo que representa a vida do homem do sertão de antigamente. É o maior trabalho de descrição de um museu pelo que senti e perpetuador, que mostra conhecimento e que glorifica a história do Nordeste brasileiro. Assumi um compromisso comigo mesmo de conhecer tão rico espaço e parabenizo a autora e ao criador do Museu do Sertão. Graças a Deus, poeta Pedro Bandeira de Caldas. É, gente, infelizmente o Pedro não cumpriu sua promessa. Deus não quis. Mas ficou a grande lembrança dele, né? Está aqui registrado no cordel Museu do Sertão, que foi feito por mim a pedido do professor Benedito Vasconcelos. Então vamos ao cordel. A região do Nordeste sempre foi bem visitada. Sua paisagem de praias é bastante admirada. Pela cultura que tem, é muito prestigiada. O seu estilo de vida é bem diferenciado. Na arte é um gigante, foi e é muito destacado. A riqueza do folclore é grande de todo lado. Ao longo de muitos anos, esse povo foi usando um bocado de terém, que sempre foi precisando. Da cultura nordestina, muita coisa foi juntando. A primeira capital do Brasil foi salvador, que abriu as suas portas para o descobridor. Erredou o costume do índio, negro e colonizador. No Rio Grande do Norte, sua velha geração, muita coisa preservou com a modernização. Um bocado disso tudo está no Museu do Sertão. Distante de Mossoró, 4 quilômetros ele fica. 4 tarefas de terra é a sua área específica. Amor e dedicação é o que significa. Estrada de Alagoinha é o acesso principal. Na Fazenda Rancho Verde faz o diferencial. É parte de 3 mil itens, seu acervo cultural. Já conta 50 anos, o tempo que começou a juntar suas peças por quem o idealizou. Benedito Vasconcelos pagando tudo montou. Para realizar seu sonho de montar este museu, Benedito Vasconcelos dinheiro não recebeu. Da prefeitura o estado e o MIC também não deu. Ingresso o museu não cobra. De quem vai para visitar. Só um quilo de alimento. E pede para entregar. No lar da criança pobre que vive a necessitar. Retratando os costumes do povo em exposição, vai mostrando toda a vida. Também a religião. Em peças artesanais ou da industrialização. Tem utensílios domésticos para você recordar. Tem implementos agrícolas para você analisar. E apetrechos de quem usava para trabalhar. Tem as máquinas produtivas para você conhecer. Que agora não é usada. Mas é muito bom saber. Do benefício da cera e do algodão para entender. O museu conta da vida do jagunço desordeiro. Do rezador e beato. E também do raizeiro. Do sofrer do penitente. E o que fez o curandeiro. Outras histórias ele conta. Do nordeste e no sofrido. Que na cidade morava num tempo velho esquecido. Ou nas brenhas se infurnava em seu torrão preferido. Em seus grandes pavilhões tem objetos espalhados. Cada um está medindo 300 metros quadrados. Onze estão concluídos. Com peças por todos os lados. O primeiro pavilhão do engenho da rapadura. Do alambique de cana. Está mostrando com fartura. Tem bulandeira dentosa que fazia a raladura. O segundo pavilhão é o da casa de farinha. Tem bulandeira de reino para fazer a massinha. Recebia a mandioca quando estava rapadinha. De utensílios domésticos é o terceiro pavilhão. Onde tem louças de barro para qualquer ocasião. E outros feitos de ferro como o moinho e pilão. Tem uma sala de escola montada ali permanente com quadro negro e carteira na forma de antigamente. Para você recordar e guardar em sua mente. Tem a prensa de farinha que a massa recebeu. Da mandioca rapada, moída a goma escorreu. Imprensada e peneirada, torrando o rodo varreu. E no quarto pavilhão, você acha o carpinteiro. São as profissões antigas como ferreiro e barbeiro. O flandeiro também tem o alfaiato e o vaqueiro. O pedreiro e o celeiro tem também o pescador, macineiro e sapateiro. E outros de igual valor. Tem do tecedor de rede e também do caçador. Encontramos do louceiro, fiador e costureira. Podendo também achar a profissão de rendeira. E só para completar, tem também de bordadeira. O da arte sertaneja é no quinto pavilhão. Tem figuras principais da nossa religião. Tem de zumbi dos palmares ao nosso rei do baião. Tem o padre Biapina, nosso santo popular. Beato José Lourenço, padre inciso a abençoar. Tem Antônio, conselheiro. E quem não lembrei, citar. Patativa do Assaré, tem também Frei Damião. Maria de Araújo, a santa da comunhão. Tem o Jaxo do pandeiro e também o artesão. Tem muitos cofres antigos que você vai encontrar. E os chifres de animais do que vai se admirar. Tudo isso foi juntando para o museu montar. No museu tem as estátuas em tamanho natural. Tem as de madeira cedro de forma artesanal. Tudo foi bem esculpido por bom profissional. Já o sexto pavilhão é todo de equipamento. Eletros e eletrônicos para seu conhecimento. Tendo também os mecânicos fazendo o ensinamento. No local você conhece a máquina registradora de escrever e calcular a extensio-copiadora, a radiola ou vitrola da música inspiradora. Inúmeras máquinas antigas estão no sétimo pavilhão. Você pode encontrar para qualquer situação. O arado é a de plantar a forrageira de mão. Vai achar o cultivador e a enxada de limpar. Bomba carneiro mecânico para uma água puxar. Tem máquina de padaria e para o café torrar. Do trem tem algumas peças que por lá podemos ver. Tem até um velho trole da linha para percorrer. Jangada de pau ruliço. Vale a pena conhecer. E no oitavo pavilhão você pode encontrar. Cuia de oito antiga que você irá gostar. Todo tipo de caixão para medir ou para guardar. Você vê carro de boi de uma época que passou. A carroça e a charrete que o tempo não acabou. E muitas outras coisinhas que a minha mente não lembrou. O nono é um anexo. Tem muito para mostrar. Tem roladeira de pau para a água carregar. E pilões de todo tipo para muita coisa pisar. O décimo é o auditório para os eventos fazer. Tem de nome Barrospinho. Grande homem a merecer. Homenagem de Benedito que não podia esquecer. O décimo primeiro é um lugar de estimação. Fica a biblioteca para pegar informação. O décimo segundo ainda se encontra em construção. No pátio Vantan Rosado tem artes a preservar. É o espaço entre os galpões com muito para mostrar. Tem bichos feitos de ferro embelezando o lugar. Neste canto também fica um símbolo especial. Que é do próprio museu. De uma forma natural. Abrilhantando o espaço de beleza cultural. E tem o parque de plantas para você divulgar. Sobre mais de 100 espécies. Que podemos pesquisar. Tem também uma cabela para quem quiser rezar. Tem uma casa de taipa com toda a decoração. Está mostrando um passado que ficou na contramão. E só basta você ver para ter recordação. Espalhado pelo pátio nós pudemos encontrar. São Francisco e Padre Cícero e outras coisas no lugar. Tem também Frei Damião. Conheça para divulgar. O professor que trabalha a pesquisa e a memória. Vá conhecer o museu e sua bela trajetória. Leve também o aluno para conhecer a história. A professora Suzana está lá para orientar. Aluno ou qualquer pessoa que chegue para visitar. Com a sua competência, tudo ela sabe informar. Vou ficando por aqui com esta apresentação. Que mostrei para você nosso Museu do Sertão. Um espaço especial de cultura e tradição. Muito obrigada.